Eu treino boxe há 6 meses e eu decidi fazer minha primeira luta no campeonato de alunos e esse aqui é o documentário completo pra vocês de todos os momentos pré e pós luta você vai assistir absolutamente tudo nesse vídeo todo um compilado de conteúdos que eu criei em altíssima qualidade mas antes eu queria mostrar o maior desafio que eu tive em todo esse desafio que foi o peso eu comecei no boxe há 6 meses atrás com 105kg o que me deixaria lutar na categoria mais pesada só que eu decidi botar um desafio pra mim lutar na categoria 87 e eu consegui baixar todo esse peso chegando nos 95, fiquei bastante doente perdi um mês de treino mas nesses dois meses de preparação consegui aí bater o peso e quando você vê o peso que eu bati, cara, fiquei muito orgulhoso eu consegui bater 86.7 foi um sacrifício muito grande na última semana não tive que desidratar mas fiquei sem comer, com refeições líquidas mas no final, nem tudo certo e agora vamos pro documentário da minha luta de boxe ser obcecado é a chave pra excelência e nesses últimos 6 meses tudo na minha vida eu vou embora do boxe chegou a hora, depois de 6 meses muito desafio duas vezes doente quase pato em peso mas deu tudo certo eu vou lutar minha estreia, minha primeira vez lutando e é isso o nervosismo começou a atacar um pouquinho agora mas vai dar certo e eu vou mostrar tudo pra vocês fazer uma luta de boxe é muito mais do que você imagina a luta é um pequeno detalhe perto da experiência incrível que eu vivi e que eu quero que você viva também ela envolve algo muito mais importante do que você possa imaginar e nesse vídeo eu vou te contar o que é tô nervoso, admito mas vamos lá a adrenalina tá alta minha luta é uma das últimas acho que dá tempo pra baixar um pouco essa energia é isso fazer o melhor fazer uma luta envolve estar com sua família com seus amigos com o pessoal da academia das zoeiras que você faz com a galera com a sua gestão de ansiedade que você faz na sua cabeça e estar com essas pessoas que se preocupam tanto com você e que nunca gostariam de te ver machucado isso tudo só mostra uma coisa o quanto todas essas pessoas te amam ainda tô ótima super tranquila tá tudo bem confio muito nele muito, 100% vai dar tudo certo o que tava passando na minha cabeça antes da luta? porque se não bastava estar ansioso já sentei do lado dos outros atletas aquecendo eu conseguia sentir de perto toda a energia e a ansiedade deles caminhando pro ringue era nítido que todos estavam nervosos, preocupados ou até mesmo com muita raiva foi muito louco ver tudo isso de perto e isso aumentava cada vez mais a minha atenção mas nesses momentos mais tensos foi onde eu precisei de ajuda do meu treinador minha mente tava cheia de pensamentos simulando diferentes cenários que poderiam acontecer comigo e eu confesso que eu me comparava com os outros atletas e ficava cada vez mais preocupado nesses momentos mais tensos foi onde eu precisei de ajuda do meu treinador pelo que eu vi funcionar, pelo menos nas lutas de estreante foi o simples jab direto todo mundo que ficou dando golpe muito isolado, muito cruzado, muito gancho complicou muito não alcançou e cansou demais então eu acho que eu vou manter o feijão com arroz básico mantendo distância, luta bem técnica fazendo feijão com arroz sem muita loucura muita mais técnica pensada muita esquiva muita desvio, muita movimentação jogo de perna galera se perde em tentar fazer o complicado e não é pra essa linha que eu vou seguir não e é isso cara, eu acho que esse desafio é mais meu do que dele de eu ter batido peso de eu ter coragem de subir no ringue mesmo com 6 meses de treino então eu vou tentar pensar menos nele pensar mais em mim porque senão eu vou por um caminho muito sombrio e não é essa linha que eu quero chegar se preparar é um ritual pra mim é um momento onde eu me concentro seja pro treino ou pra luta é onde eu deixo tudo preparado e eu confesso que eu tenho um certo toque por organização e eu deixo tudo pronto numa noite anterior e antes de todo o treino eu organizo minha mala pra não faltar absolutamente nada luva, sapatilha, bandagem, capacete, bucal, coquilha tudo nesse momento eu gosto de ficar em silêncio ouvindo um som e com toda a calma do mundo eu começo a me arrumar inclusive eu tô procurando uma sapatilha nova se alguém puder marcar aqui boas marcas vai ajudar bastante mas voltando entrar no clima é muito importante pra manter o foco lembrar da motivação por eu ter escolhido estar onde eu estava pressa, um passo de cada vez e eu faço uma das coisas que mais me ajudam a manter tranquilo mas isso, isso eu vou deixar pro próximo vídeo então me segue aí pra você não perder absolutamente nada desse documentário da minha primeira luta controlar a respiração foi o principal hábito que eu aprendi em 2024 porque a grande realidade é que poucas pessoas sabem realmente como respirar certo a técnica que eu tô usando nesse vídeo que eu usei antes da minha luta e que a maioria dos atletas usa antes de grandes competições é a do quadrado você tem que inspirar por 4 segundos segura por 4 segundos 4 segundos expirando e mais 4 segundos segurando existem outras técnicas assim inclusive pra quando você tá no meio do treino mas se você quiser saber deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo explicando você pode testar agora vendo esse vídeo que você vai ver que vai te deixar num estado de foco muito melhor e nesse momento eu já tava muito mais concentrado pro que tava pro vivo mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo então você tem que me seguir aí pra não perder nada dessa jornada tava chegando a hora da luta minha cabeça tava milhão coração acelerado ansiedade batendo mas eu tentava não demonstrar o aquecimento já ia começar e faltava a parte mais importante da preparação um ritual que várias vezes eu já comentei ser o meu preferido que é fazer a bandagem pra luta como era um campeonato de alunos não era uma bandagem profissional mas é o mesmo tipo que usamos na academia por padrão eu tive as honras do meu treinador poder fazer minha bandagem pra luta que inclusive quem quiser aprender como a gente faz bandagem eu já postei um vídeo no youtube ensinando eu vou deixar o link pra quem quiser no perfil pra você ver e nisso tem toda a etapa de verificação da bandagem pelos técnicos de pegar os equipamentos que eram uma luva de 16 onças e um capacete e aí você já tava liberado pra aquecer mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo amanhã por isso você tem que me seguir pra ver a jornada completa até o momento que eu lutei foi no meu aquecimento que eu comecei a sentir um nível maior de nervosismo até então eu tava no evento de boxe assistindo agora eu que ia lutar eu mantive um aquecimento padrão de articulação fiz uma sombrinha pensando o que eu faria na luta a minha ficha não cair aqui em menos de 15 minutos seria eu lá no ringue e era um turbilhão de emoções mas nem próximo do momento que eu comecei a lutar não chegou nem no nível perto de intensidade do que eu faço nos treinos mas já tava suando bastante e parece que meu corpo tava sem força era uma sensação muito estranha fiz um pouco de manopla pra acordar os músculos do corpo naquele momento eu já não tava conseguindo ouvir as pessoas ao meu redor tava tudo mudo e aí chegou a hora a minha hora de lutar que eu fui chamado pro ringue mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo se você quer ver o que vai acontecer me siga pra próxima parte esse sou eu caminhando pro ringue pela primeira vez na minha vida seis meses depois da minha primeira aula de boxe no minuto que eu pisei no ringue parece que tudo ficou mudo eu não enxergava nada além do meu oponente e confesso que quando o ringue tocou eu não lembro de absolutamente nada todos os movimentos que eu executei dali pra frente eram automáticos pro que eu tinha aprendido em aulas mas a luta em si eu mostro melhor na próxima parte então me siga pra você não perder absolutamente nada dessa jornada essa foi minha primeira luta de boxe eu vou comentar todos os primeiros sounds aqui pra vocês esse vídeo vai estar dividido em algumas partes então é importante me seguir pra você não perder nada nesse momento eu já tava completamente anestesiado de qualquer sensação física ou mental eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo meu corpo foi pilotando no automático porque pra mim já não tava acontecendo muita coisa você vê que aí cara o cara tinha uma envergadura maior que a minha e eu tava muito nas esquivas você consegue ver que eu tava tentando dar vários de encontro ali que foi o que meu treinador falou tava bastante jab direto de encontro tava bloqueando bastante olha o que eu vou bem ali só que daí o cara abriu contagem num cruzado quem mal pegou direito eu achei estranho eu fui saber depois que os juízes normalmente são bem precavidos por isso eles abrem contagem é que realmente aquele cruzado eu não tinha pegado mas tudo bem não vou falar nada ali claro, claramente isso influencia nas decisões do primeiro round eu já dei spoiler pô, minha luta tá no YouTube há quase um mês quem não assistiu ainda e tá assistindo agora pela primeira vez cara, saiba que eu perdi eu perdi por pontos no terceiro round o maior erro pra mim na luta foi não ter batido o suficiente eu desviei muito bem não tomei nenhum golpe efetivo aí eu cometi meu primeiro erro que foi girar muita gente fala de alguns lutadores que fazem isso que esquivam bastante acabam girando por porque o corpo pendula mesmo acontece essas coisas e eu acabei perdendo também alguns problemas mas eu tava esquivando super bem as esquivas laterais as esquivas ali que eu tava fazendo super boas bem efetivas e isso controlou bastante no primeiro round mas aquela contagem que foi aberta no primeiro round influenciou claro pra que eu perdesse o primeiro round e querendo ou não não fui muito pra cima teve alguns golpes de encontro que entraram mas eu falei assim cara se fosse por efetividade teria que ter aberto a contagem alguns golpes contundentes que entraram também mas tudo bem não vou ficar avaliando isso não mas cara já tava completamente esgotado nesse primeiro round agora vamos pra parte 2 vamos pro segundo round da minha luta vou mostrar o terceiro round na próxima parte a primeira parte já está disponível segundo round foi um round melhor foi um round que eu acredito ter performado bem tive em bons momentos de boas pressões o meu treinador falou pra eu pressionar mais evitar esquivar tanto porque eu tava evitando muitos golpes ele falou cara apanha um pouquinho mas vai pra cima também tenta encurtar a discância porque é um cara mais alto que você então você pode trabalhar melhor na curta e foi isso que eu tentei fazer ali tentando trazer mais pressão pros golpes tentando chegar mais perto eu cometi o erro de iniciante que é dar muito golpe isolado então jogar muita força cruzada jogar com muita força golpes retos e não trabalhar sequências eu até tentei trabalhar sequências mas não vinha na minha cabeça acho que na adrenalina da luta você esquece tudo você começa a trazer serros de principiantes é claro um campeonato de estreantes de alunos que nunca lutaram antes então essas coisas vão acontecer é normal mas fiquei muito feliz que deu certo essa estratégia acho que esse segundo round eu perco também bem melhor do que o primeiro comparado a minha própria performance mas é isso tô muito feliz com o resultado independente do que aconteceu a próxima parte eu vou citar em seguida a luta completa os 3 rounds sem parar tá tudo no youtube quem quiser assistir tem o meu canal tem aulas de boxe pra você fazer em casa enfim é um canal bem completo mas é isso bora pro próximo round terceiro round da minha luta o episódio 1 e 2 já tá aqui no perfil me segue também pra acompanhar toda a minha jornada dentro do boxe como um iniciante e a luta completa sem cortes está no youtube também com os meus comentários um pouco mais técnicos aqui a gente libera um pouco pela zoeira também aqui dentro do perfil mas eu não pude deixar de documentar a minha experiência e eu fico muito feliz aí pela luta que eu tive foi uma superação cara que eu baixei mais de 10 silos pra luta eu fiquei doente não me preparei o suficiente não fiz sparring pré-luta meu primeiro sparring na minha vida foi a luta mas eu já falei o porquê disso no outro vídeo então antes de você me julgar nos comentários fale lá assista o vídeo eu contei o porquê porque eu fiquei doente e eu tive que cumprir com a luta com o compromisso que eu firmei comigo mesmo enfim esse terceiro round muito cansado cara um treino de uma hora numa academia não cansa tanto quanto 6 minutos de luta 6 não 9 minutos de luta cansa muito cara o nível de adrenalina é muito forte a gente ficou bem cansado ali no final da luta e o terceiro round foi um pouquinho mais cansado mesmo mas eu aprendi porque nas próximas eu posso drenar um pouco melhor a energia drenar a energia talvez seja o principal numa luta pra você cadenciar e entender como que é ali dentro eu acho por isso que atletas profissionais conseguem manter um alto nível em 3 ou mais rounds 10 rounds é bem difícil isso mas enfim foi muito legal a experiência cara o pós com certeza foi a melhor experiência foi um peso tirado das costas mas assim cara eu consegui e pô agora eu posso falar que sou um atleta tô brincando humor humor humor